Cursinho Líder, funcionando das 8h às 12h e das 18h às 22h, na rua Antônio de Souza J, número 100, telefone 3877-2810 e 99170-6930. A TV Flaresta fazendo a cobertura desse jogão entre Palmeiras vs Compari. Paulo, a equipe do Compari vem pronta, está tudo certo, ajustado, você sabe quem vai entrar em campo já. Mas eu queria que o professor Paulo falasse da expectativa desse jogão diante da equipe do Palmeiras. Boa noite. Boa noite a todos aí que estão participando aí, em especial a TV Flaresta que sempre está nos acompanhando nos nossos jogos. E quero dizer que a expectativa é muito boa, que a gente tem que esquecer de adversário, a gente tem que fazer a parte da gente, que é o fundamental. A gente fazendo a parte da gente, quem errar menos, sai vitorioso. Ô Paulo, a gente está vendo no momento, cara, nos jogos aí, que a qualidade individual não está valendo praticamente nada, esse é meu ponto de vista. Agora, cara, quando o time tem garra, com certeza tem tudo para sair daqui com o jogo. Então, a gente espera que o Compari venha com essa garra e essa força de vontade para sair daqui com os três pontos, né Paulo? Com certeza, isso é um ponto fundamental. A garra, a força de vontade e, acima de tudo, o espírito de grupo. Então, eu acho que hoje vai ter esse ponto da minha equipe e a gente vai se doar do começo ao fim, pode ter certeza. Valeu Paulo, obrigado. Obrigado.